O que está acontecendo, senhor? A ronda do consumidor está em Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, bairro Salgado Filho. Ao meu lado está o Robert Dornas. O Robert é consumidor, cliente da Radar Esquadrias, Radar Esquadrias e Vidros Temperados, que fica na Avenida Tereza Cristina, aqui no bairro Salgado Filho. Vocês vão ver ali a fachada da empresa, uma fachada bem escrita, bem identificada. Vocês vão conseguir perceber o que eles mexem lá. E foi isso que atraiu o Robert, porque ele estava passando por aqui, viu a empresa que fazia portas, esquadrias, e aí decidiu descer e procurou o serviço. Não é isso, Robert? Tudo bem? Tudo bem. Exatamente, como você bem disse aí, passando aqui na porta da loja, não interessei, estava precisando de fazer o serviço. Contratei o serviço de duas portas, né? Sim. E até o momento, isso no mês 4, nós já estamos no mês de junho. Sim. E o que foi prometido em 15 dias úteis, já está estendendo aí por dois meses. Perfeito, pessoal. E aí vocês perguntam assim, qual foi o valor pago pelo serviço? O serviço foi R$ 11.450, sendo R$ 10.000 no cartão e o restante em Pix. E até agora, a empresa que deu o prazo de 15 dias úteis para que o serviço estivesse entregue e as portas instaladas lá, como disse o Robert, duas portas de alumínio, não foi realizado até agora a prestação de serviço. Nós vamos lá conversar, quem te atendeu foi o Alex, não é isso? Isso, o senhor Alex. Tá, vamos lá conversar com eles, ouvir deles o que ele se quer dizer, porque o Robert já conversou com eles algumas vezes depois desse prazo. Inclusive veio aqui na sexta-feira também, né? Isso, isso. Toda semana, né, velho, desde que venceu o prazo, eu tenho procurado para a gente resolver da melhor forma possível. Sim. E aí procurei o senhor Alex aqui por diversas vezes e ele me promete, olha, semana que vem você pode vir, seu serviço vai estar pronto lá e tal. Aí eu venho tentando resolver e nada. A última vez foi sexta-feira. Perfeito. Então vamos hoje a Radar Esquadrias, aquela empresa de azul que está ali atrás de vocês. Ouvi deles o que eles têm a dizer. Peço que vocês acompanhem então mais um caso para a Ronda do Consumidor. Estamos chegando a Radar Esquadrias e Vidros. Deixa eu ver quem pode entender. Censa, boa tarde. Tudo bem? O senhor que é o senhor Alex, como vai? Sou o Ben Mendes da Ronda do Consumidor, você pode conversar conosco um pouquinho? Posso, mas você pode ligar aqui. Tem um problema de prestação de serviço aqui, você está sabendo o que está acontecendo? Não, mas é só para explicar ao senhor o que está acontecendo. Eu só conheço. Vem cá lá primeiro, aí a gente conversa. Mas eles estão filmando o meu trabalho. Com certeza. Depois que se desligar, a gente conversa. O que o senhor precisa? Eu preciso sentar e conversar. Então vamos sentar. Vamos lá. Senta aqui, por favor. O que está acontecendo, senhor? Não, não. Vocês nem vão conversar? Não, calma. Calma. Então, tem uma equipe de jornalismo aqui, está filmando o meu trabalho. O senhor tem a oportunidade de conversar. Só quer conversar com o senhor. Não, mas o que está acontecendo? O áudio, ele, você me mandou, isso não foi um sal. Mas esse áudio, eu já escuto ele por vários dias. Então, está. Está marcado aqui que eu vou entregar ele na quinta-feira, na quarta e na quinta-feira que eu vou fazer o serviço dele lá. Na verdade, não está não, senhor Alex. Está marcado aqui que seria 15 dias úteis a partir de 18h04. Eu falei com ele que aqui está errado. Aqui está errado, então eu falo assim, eu estou atrasado. Eu vou entregar para ele finalizado até quinta-feira lá. Mas o que aconteceu até hoje? O senhor fez outras promessas nesse sentido? Não, não, não. Eu falei da empresa aqui, foi atraso aqui da empresa. Entendi. Tá, mas só para esclarecimento. O senhor deu outros prazos em outros tempos, certo? Eu marquei com ele para me finalizar. Ele é até quinta-feira agora. Calma, eu estou fazendo uma pergunta muito pontual ao senhor. Eu disse o seguinte, desde o dia 18h04, o senhor tem feito essas mesmas promessas, que iria entregar, ele tem confiado. Qual é a diferença dessa vez? Porque qual é o sentido dele confiar... Se eu não entregar até quinta-feira, eu devolvo esse dinheiro para ele? Quinta-feira vai dar que dia da semana? Do mês, aliás. Quinta-feira? É. Para firmar aqui no calendário, no dia 27h, né? Sim. Dia 28h, 29h. Dia 29h, o senhor está disposto a aguardar mais esse prazo? Já dei vários prazos para ele, inclusive falei para ele que na sexta-feira pedi uma data que ele confirmasse na sexta e ele não me retornou, ele só retornou no sábado falando sobre isso. Só que como ele já tinha passado outras datas, aí eu nem respondi, porque eu falei, eu não estou acreditando mais. Mas eu, assim, eu quero o serviço ou a devolução. Quinta-feira eu finalizo. Elas já estão prontas, as portas? O senhor pode fazer um documento, então, por favor, com esse prazo? O senhor está... Por gentileza. Existe alguma outra coisa que o senhor queira dizer, senhor Alex? Não, não, é só isso. Na hora de acabar a instalação, você roda lá. Como é que é? É só isso, senhor. Quinta-feira eu finalizo ela lá. Tá. Tem alguma dúvida que o senhor queira tirar com ele? Não, não. Então, está tudo certo? Está isso. Tá. Então, a gente vai aguardar na quinta-feira lá, senhor Alex? Tá. O senhor quer usar a oportunidade para dizer o porquê que essa obra está atrasada esse tanto tempo? Pois é, vai. Tá, ok. Pois não. Então, vamos. Olá, pessoal. Bem através desse vídeo aqui, gravar o meu depoimento e também os meus agradecimentos aí à Ronda do Consumidor. O meu depoimento, pessoal, é que até o momento, o que eu tinha contratado da empresa Radar Esquadrias, ali da Tereza Cristina, que foram duas portas de correr de alumínio, né? Uma esquadria de alumínio, não foi entregue o projeto. O contrato era de 15 dias, né? Para estar entregando lá, instalado no meu local. E aí eu tive que acionar a Ronda do Consumidor, que já faz mais de 60 dias e até hoje não foi instalado. Fomos até o local com a Ronda do Consumidor, vocês vão ver na reportagem. E o dono da empresa, né? O senhor Alex, ele ficou bem exaltado e falou que iria resolver que até semana passada, que foi dia 29 de junho, que estaria tudo instalado, tudo pronto, tudo resolvido. Mais uma vez, isso não foi cumprido. A gente deu uma oportunidade para ele, não foi cumprido. Chegando até o local, eu tinha contratado duas portas, né? Três folhas de correr para os dois lados. Ele mandou uma equipe lá de instalação, o pessoal chegou lá com uma porta fixa e apenas duas portas de correr. Então, ou seja, mais uma vez, não foi o que foi contratado, né? Ele tentou argumentar, mas eu falei com ele que eu contratei, foram três folhas. Mas enfim, aceitei para a gente tentar resolver. Mas não foi feita a instalação, porque tivemos problemas lá, eles falaram que as medidas estavam erradas. Então, assim, já mais de 60 dias e o rapaz não esteve lá no local para tirar as medidas corretas. Então, ele mediu tudo novamente, não me entregou o projeto e ainda, além do mais, ainda pediu que vai ter que ir lá mais uma vez para colocar a estrutura e depois mais dez dias ainda para mandar temperar o vidro. Todo vidro de porta, de correr, a gente sabe que o vidro tem que ser temperado, não existe isso. Então, para mim, antes ele já tinha falado que o vidro já estava tudo pronto e agora ele falou que vai ter que mandar temperar o vidro. Ou seja, então, está uma situação bem complicada. Meus agradecimentos é a ronda do consumidor que esteve até o local e se não fosse por eles aí, eu acho que eu estaria bem enrolado e eu espero que eles continuem aí, né, através do Ben Mendes, do Dr. Brando, a equipe jurídica, que eles continuem me apoiando para que eu consiga uma solução desse caso. Então, agradeço aí mais uma vez ao Ben Mendes, ao Dr. Breno, a Paula, toda a equipe aí da ronda do consumidor e espero contar com vocês ainda mais uma vez na solução desse projeto, tá bom? Obrigado aí, até mais. Vamos encerrar lá. Gente, vamos para cá. Vou encerrar aqui a reportagem. Vai ser uma das reportagens mais rápidas da ronda, porque é o seguinte, o senhor Alex, Alex, ele não quis, inclusive, se valer da oportunidade da ronda para dar uma justificativa plausível aos consumidores, ao senhor Robert e aos demais outros consumidores que eventualmente possam querer fazer algum trabalho com ele e a intenção dele foi só dizer que quinta-feira está lá e eu perguntei, então, qual é a diferença dessa promessa para as outras promessas. Então, vamos combinar um negócio aqui, Alex, Alex, Robert, a gente pode ficar aqui? Olha, ele assinou aqui, que irá instalar no dia 29 do 6, com a promessa de que, se não fizer isso, ele devolve o seu dinheiro. Nós vamos guardar esse documento aqui, por quê? Porque o que você escolheu hoje foi que ele entregasse lá o serviço e fizesse, a instalação. Então, se caso essa instalação não ser feita até o dia, aliás, no dia 29 do 6, o que eu te oriento aí? Que você, através da ronda do consumidor, ajuíze, então, contra ele, em juízo, porque, na verdade, eu acho, aí é a minha opinião, isso aí você analisa depois, não basta apenas devolver o seu dinheiro, né, porque se devolve o seu dinheiro no dia 29, a partir do momento que você esperou tanto tempo com a obra atrasada lá na sua casa, até que você encontre uma outra empresa para fazer esse serviço, vai pedir mais um prazo, né, pode gerar um transtorno. Então, vamos torcer para que ele faça esse serviço lá. Se não fizer, você pode contar com a ronda do consumidor, se necessário, a gente ajuiza contra ele para pedir juízo, inclusive, alguma eventual indenização, se for necessário. Tá de acordo? Ok, de acordo. Você tem alguma dúvida? Não, tá tranquilo, bem. Complicado, né? É. Agradeço aí a ronda do consumidor, que a gente acompanha, né, que vocês fazem um trabalho sério. Muito obrigado. Ajuda muito a população. E, assim, eu já estava, tem dia que eu estava, assim, sem dormir, porque a gente ia achar 11 mil, um pouco, é muito dinheiro. É muito, muito. A gente que trabalha aí, é suado para ganhar esse dinheiro. Sem dúvida. Trabalhamos honestamente, então, assim, a gente espera que as empresas também trabalham de uma forma correta. Então, que isso venha a servir de exemplo para que as empresas parem de fazer algo contra o código do consumidor. Perfeito, perfeito. Então, vocês agora que estão assistindo essa reportagem, vocês conseguiram perceber aí qual foi a postura adotada pelo gestor, né? Ele poderia, o microfone e as câmeras da ronda estão aqui para uma justificativa, né? Se fosse eu no lugar dele, eu utilizaria da oportunidade para pedir desculpas e não houve esse pedido de desculpas, para justificar corretamente o que aconteceu, mas optou aí por passar essa imagem no mercado. Agora, a gente vai torcer, então, para que dia 29 esteja lá instalado. Acredito que agora, com a intervenção da ronda, aconteça isso. Se não acontecer, está combinado o que nós vamos fazer. E, assim que instalarem lá, Robert, eu peço que você faça o seguinte. Verifica se a instalação foi de qualidade, tudo certinho. Se tiver sido, você faz um vídeo para a gente reportar a audiência. Combinado? Combinado. Beleza, então. Então, de Salgado Filho, bem-vindos para a ronda do consumidor. Ok? 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 Ok?